Tá tudo caindo, ainda tem mais um minuto de powerflay do Barão, eles partem aqui pra T3, levam a rota no meio e já partem pro Inibidor. O HP deles já. O NB ficou duas horas e meia parado ali, meu amigo, apanhando, perdendo metade da vida e tem Inibidor no chão também. Eles usam o ultimate do Varus pra dar dano, pra tirar realmente esse HP, o Kaboom tá sabendo jogar essa composição. Ok, aqui Kaboom, não vem mais de sonho agora. Entrada agora na fúria, o tudo ou nada, mas tá mais pra nada do que pra tudo, porque vai com tudo agora a equipe da T3 pra tentar eliminar a fúria. Mesmo assim, não tem eliminação. Posso seguir, olha ela, olha ela, e vem conseguindo um milagre, o Takeshão desacreditou, mas o trigo e a fúria não conseguem não. Tem TP agora no Silas, o Evi vem chegando, o que é que tá acontecendo? Aqui não acabou nada, meu querido, a fúria consegue permanecer viva, leva 3 abates, encosta um pouquinho mais nesse ouro. Agora, não tem Inibidor na hora, tá no meio, mas volta a vender o sonho. O sonho está aberto. Olha o dano da...